Opa! Fala meus cozinheiros, meus cozinheiros, tudo bem com vocês! Nós vamos agora, onde, Sara? Na papelaria. Comprar o que, Sara? Material escolar. Vamos pra papelaria comprar o material da Sara. E é isso. Nick, fala, partiu, é nóis, e fui! Me leva, mãe, me leva, me leva. Eu vou comprar material também, mãe, eu vou, eu vou. O Nick tá com o calor, Nick! Cadê o Nick da mamãe? Bom, galerinha, já chegamos aqui. E agora, bora ver o que a Sara tá precisando. Nem eu sei, ela que vai vendo aqui e vai mostrando pra vocês. A gente tá agora aqui, ó, no corredor de tesouras, pastas aqui atrás. O que que você vai começar pegando? O que que você precisa primeiro? Pasta. Uma pasta fininha, né, que é melhor de levar dentro da bolsa. E depois a gente mostra em casa, né, Sara, a bolsa que você comprou, que é da Vans, não é? A gente mostra em casa quando chegar. Uma massita. E o Nick tá aqui, que vai escolher o material, menino? Você vai escolher o material? E a Sara pegou também pra gente fazer, eu vou fazer uma customização no canal aqui de um tênis, e pra umas outras coisas que ela pinta também, uns pincelzinhos, isso tem nada a ver com material, né? Mas e agora? Bora, pra onde a gente vai? Aqui a gente tá no corredor que tem papéis. É, aqui não tem nada de material, exatamente. Tem aqui, se você fizer aula de desenho, ó. Tem todos os tipos de papéis aqui, blocos. Então, bora lá. Aqui tem os lápis de cor, e aqui embaixo tem as canetas. Qual que você pegou, Sara? Um conjuntinho com três, né? Com as básicas aqui, ó. Três cores. E lápis, esse lápis aqui é muito bom, galera. Pra não escorregar a mão, esses negocinhos aqui faz diferença, por mais que o pessoal fala que é besteira. O lápis é bom, né? Da Faber não tem jeito, tem que ser Faber. O lápis é bom, né? Bom, ela pegou duas borrachas, mostra aí uma pra colocar em cima do lápis, que é bem legal, bem útil, né, Sara? E uma normal. Olha que top, galera, esse conjuntinho aqui de lápis. O que que você pegou aí, Sara? Bloquinho de notas, mostra ali, ó. Tem todas aquelas opções, né? Ó, bastante opção aqui. Bastante cores, bastante tamanhos. E aqui é os marcadores de texto. E a Sara levou o que eu falei pra ela levar. Isto, mostra aqui. Isto. Marcador de texto. Porque agora a Sara vai pro primeiro colegial, né, Sara? Primeiro colegial já não usa muito lápis de cor, né? Usa mais marcadores. É, pra você deixar tudo organizadinho as matérias, né? E também os títulos dos textos e tal. E agora a gente precisa pegar caderno. Olha, a Sara falou que parecia eu. Tava bom se parecesse, né? Olha como o cabelo dela é lisinho. Tem bastante opção de mochila, pessoal. Tudo dá de export. Ó, tem tudo isso daqui pra lá. Vamos olhar os cadernos, mas tem muita opção. Então eu acho que ela vai levar bastante tempo aqui. Mostra esse outro aí amarelinho, né? Tem várias opções do bicho preguiça. Ela tá querendo um bicho preguiça. Ela falou que parece com ela. Gente, olha que maravilhoso. Caderno do pequeno príncipe. Ah, quero voltar pra escola. Nossa, galera. Agora eu tô real com vontade de voltar pra escola comprar material. Com o Nick lá, ó. Bem aqui. Ó, galerinha. Bastante opção de lancheira. Ali é da onde eu tava, que são as bolsas. E aqui tudo de estojo. Tudo estojo, tudo estojo, tudo estojo. Você vai precisar comprar estojo? Não, né? Ou vai? E agora ela ainda tá escolhendo o caderno. O que eu vou mostrar pra vocês é, tipo, é daqui até lá no final. Tudo de caderno e tudo de cima a baixo. Todas essas prateleiras. Tudo de caderno. Chili Beans. Olha que interessante, galera. Olha que bonitinho. Chili Beans, ó. Bonito. Gostei. Dos Simpsons. Simpsons. Você que é da hora? Maravilhoso. Tem unicórnio e tem minhas. Não sei como se fosse que eu fosse. É isso, é showbanks. Nessa área com a onda Minecraft, eu volto a julgar. Niki, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Olha o meu amorzinho. Olha o meu amorzinho. Você não vai escolher o material junto com a Shara, não? Vai escolher o material junto com a Shara? Vai, para. Dos Simpsons e das lhamas. Esse dos Simpsons é louco, hein? Olha. Se fosse eu levava esse daqui. Ah, você vai levar os dois. Ah, tá. Ah, tá. Olha lá. A gente trocou essa caneta aqui, ó. Por aquela ali, porque... Das cores básicas, porque aquela ali é muito grossa o tubinho. Para escrever é ruim. Qual é o conjuntinho que pegou? De caneta colorida? Tá aí atrás. Ó. A gente pegou esse daqui, né, Shara? Olha. Olha. Então é isso. Aqui canetinha colorida. E agora o que mais? Ó, galerinha. Tudo isso aqui, ó. Até aqui é tudo de caneta. De cima, abaixo e alguns lápis. Mas a maioria é caneta. Tudo caneta colorida. Desse lado algumas tintas glitter canetinhas. Especiais ali de desenho, ó. Color Magic. E aqui tudo, ó. Meio que amoeba, né? Isso aqui. Estilo amoeba isso aqui. Enfim. Isso aqui. Tintas, 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 tintas. E pra cá a gente também tem uma espécie de... Ah, é biscuit, ó. Biscuit. Ó, galerinha. Tem essas canetas, esse monte de caneta colorida aqui. Temos aqui Stabilo. Stabilo. Peguei a lapiseira aqui pra ela, 09. Você já pegou o grafite, né? Pegou o grafite aqui pra lapiseira 09. Trocou a pasta. Bonitinha essa daqui. Foi meio pastel, né? É, tem moda. Peguei essa. Pegou essa canetinha Intensity, duas cores, e aí depois falta a preta, né? Depois ela vai pegar a preta outro dia, porque não tem aqui, acabou as avulsas. Não tem as suas, né? É, tem as minhas de desenho, só que aquelas são profissionais. É melhor guardar aquelas lá pra desenho e comprar uma dessa aí pra escola mesmo. E é isso. Acabou com o material já? Na verdade, já é pouca coisa, né, Sarah? Porque algumas coisas aí já tinha, outras não precisa mais agora no colegial. Mas quando for mostrar direito, vai ter mais coisas. É, não, quando mostrar lá em casa, ela vai mostrar tudinho pra vocês, aí vai ter mais coisa. Aí a gente mostra a bolsa também e tem mais tudo. Ela já tinha comprado um caderno já, né? E é isso. Agora bora pagar, que é a parte mais doída. E depois ir embora. Olha, chega na escola com o desse, hein, Sarah? Le poque, e tá indo. Bom, galerinha, já saímos de lá. Mostra aí a sacola. E agora a gente tá comendo uma bala. Tá até difícil de falar. Mas enfim, é isso. Bora pro carro. E depois a gente mostra tudo pra vocês lá em casa. Partiu, falou, é nóis! Bom, galerinha, já estamos em casa e agora a Sarah vai mostrar de novo rapidamente tudo que ela comprou o mais rápido possível, pra ela ficar achada pra vocês. Mostra primeiro a bolsa que a gente não comprou lá. A Sarah comprou no Outlet da Vans. Olha que bonitinha. Acho que foi 150, alguma coisa assim. Mas esse tipo de bolsa, assim como tem uma da Nike minha, que eu ainda uso até hoje. Ano passado eu usava ainda na faculdade. Eu comprei faz 5 anos, ou 6 anos, e elas duram muito. Então, vale a pena. Esse caderno, né? Mostra aí os outros. Vai pegando aí os outros. Esse aqui, ó, é do Bart. É do Simpsons. Esse daí é o que é uma agendinha, Sarah? Tipo isso. Tipo uma agenda pra ela não estar, tipo, reuniões ou, sei lá, provas. Aí, ó, da Lhama. E o outro que ela tinha comprado que é... Esse aqui. Rock. É... E além dos cadernos que você comprou, tinha mais o quê? Tinha canetas coloridas, ó. Essas aqui. Faz com um minutinho. Lápis... Bloquinho de nota. Borracha. Borracha daquela comum aqui, assim, ó. As quadradinhas. Caneta básica. Canetas básicas da Bic. Lápis escrever. Lápis escrever com aqueles negócios que a gente tinha mostrado pra vocês naquela hora que facilita... É muito bom, na verdade, na hora de escrever, né? Não escorrega. Marca texto. Marca texto. Essa daqui não tem a ver. Essa daqui não tem a ver com material, mas... Aqui, dois pincéisinhos. Lapiseira 0.9, que é mais difícil de quebrar. Grafite. Grafitezinho. Essa caneta, a outra, ela perdeu sem querer lá no... Enquanto a gente tava voltando pro carro, porque tava com essa cola furada, pra fazer o quê, né? E a outra borracha é aquela borracha caneta que eu amava quando eu ia pra escola. Tipo, foi a melhor borracha que eu já tive. Porque tava o preço bom. E ela comprou também esta pasta por pastel, que está muito em alta. E bom, galerinha, o estojo ela resolveu ficar com o do ano passado. É até bom fazer isso bem pro meio ambiente a gente não ser tão consumista. Tava bom o estojo dela, então ela falou, vou ficar com esse mesmo. Aqui algumas coisinhas como o apontador, algumas outras coisas que ela já tinha, né, Sarah? Tá bem cheio. Tá bem cheio, na verdade, de lápis de cor. Ela ainda tinha bastante coisa, ó. Caiu a pontinha do lápis. Aí depois, no decorrer do ano, se ela precisar, a gente pega também, né? Não tem problema. Comprou aqui, ó, uma cola. E faltou... É, e foi isso. Aqui ela já tinha vários estabilos, ó. Que ainda estavam bons. Aí não precisou comprar de novo. Eles duram bastante. E é isso, cola bastão tinha aí. Aí ela comprou essa outra daqui líquida. Tinha branquinho. Comprei no final do ano passado. Fez bastante. E é isso, eu acho, né, Sarah? Vamos ficando por aqui? Nós estamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tá saindo todos os vídeos do Cruzeiro. Então, fica de olho. Dá uma olhada que a gente mostrou muita coisa legal. E é isso. Falou. É nóis. E o quê? Fui! Fui!